Outra questão importante é como é composto o nosso corpo docente. E aí é um grande diferencial do curso. O corpo docente é formado obrigatoriamente, no mínimo, por 50% de professores USP. Então a carga horária, metade da carga horária tem que ser ministrada, pelo menos metade da carga horária tem que ser ministrada por professores da Universidade de São Paulo, que são professores com titulação mínima de doutor, são doutores na sua área de especialização e professores que estão na universidade, mas que tem muita interação com as empresas, com o ambiente, sabe o que está acontecendo e principalmente estão estudando tudo o que tem de novo no mundo e eles vão poder trazer isso para o ambiente do nosso curso. A outra parte dos professores são professores de outras instituições e professores que podem ter ou não uma especialização em mestrado, doutorado, mas que com certeza tem bastante interação de mercado, tem uma visão prática muito forte, tem uma visão forte do dia a dia das empresas, daquilo que está acontecendo e de aplicação de tudo o que está se falando. Então o grande mérito disso é a gente justamente fazer o equilíbrio no nosso corpo docente, que é o que orienta o curso entre a teoria e a prática. Se fala muito hoje de prática pela prática e tal, mas na realidade a prática pela prática cada vez vale menos no ambiente de mudança. Qual que é o desafio hoje no ambiente de mercado, em qualquer área e particularmente na área de vendas? O equilíbrio entre a teoria e a prática e é isso que a gente traz com o nosso corpo docente. Um corpo docente altamente qualificado, sob o ponto de vista conceitual de tudo o que está acontecendo no mundo e não só o conceitual, mas aplicado, que é representado pelos professores da USP, pelos professores e doutores da USP, e um corpo docente que tem uma visão mais prática, mais aplicativa daquilo que está acontecendo no mercado. E aí a gente consegue esse equilíbrio entre a teoria e a prática, que a meu ver é essencial em qualquer ambiente de negócios hoje. Tchau, tchau.